É, a cerveja vai estar registrada aqui, a vídeo cacetada É, é pra isso, vamos lá 3, 2, 1, né? É, você tá segurando bem? 3, 2, 1, né? Parou, hein? Cuidado, vamos lá Ei, bate o pé, caralho Ô, putaria Empurra, empurra Parou Parei, parei, parei Vamos lá É, cuidado com o pé Levanta o pé, que senão a gente se leva é uma porra, né? Vai 3, 2, 3 Peraí, vai lá 3, 2, 1, hein? 3, 2, 1, hein? 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Aí eu vou assim, ó Uh, uh, uh 4, 2, 1, vai 4, 2, 1, vai 4, 3, 3, 1 no 4, 1, vai 5, 1, vai 5, 1, vai Fala aqui, tá passando aqui Tchau, tchau